Olá, assinante do Band News, na minha companhia, Ricardo Marek. Marek, que é o presidente da Taqueda Farma para os Mercados Emergentes. Marek, eu queria aproveitar a sua companhia para que a gente pudesse levar ao conhecimento do assinante do Band News como funciona os bastidores da indústria farmacêutica num contexto de pandemia. Como, por exemplo, para a descoberta de uma vacina. Por favor. Sérgio, excelente ponto para ser discutido. Acho que é muito interessante para o seu assinante compreender que existe uma alta competitividade entre as companhias farmacêuticas no mundo todo. Mas num momento como esse, numa grande pandemia, o que houve foi uma união de esforço, uma união de inteligência, uma união da pesquisa e desenvolvimento em prol do paciente, em prol do consumidor, em prol da humanidade. É isso que eu tenho visto dentro da Taqueda, também se associando com várias outras companhias para buscar uma vacina específica para tratar ou minimizar os efeitos da Covid-19 na população global. Isso é muito gratificante participar de uma grande companhia como essa, que não mede esforços para encontrar uma alternativa para a população global. Parec, no cenário otimista realista, a vacina para a Covid deve vir a mercado em um prazo médio de um ano. Qual é o tempo médio para o desenvolvimento de uma vacina sem a pressão de uma Covid, sem a pressão de uma pandemia? Excelente pergunta, Sérgio. Eu acho que muitas pessoas gostariam de entender como, então, de repente, uma vacina sai. Bom, no caso da Covid, existem, obviamente, vários estudos passados sobre a influência. A Covid, basicamente, ela advém da influência. O fato é que estão estudando o chamado Messenger RNA. Eu não vou entrar em detalhes, mas já tenho estudo há muitos anos. Mas, de qualquer forma, uma vacina nova, como, por exemplo, estamos trabalhando para a vacina da Dengue, e a Taqueda está fortemente em cima disso, isso demanda estudos e pesquisas de 4 a 5 anos. Então, o fato primordial é ter segurança e eficácia. Esses são os dois tópicos mais críticos para lançar uma vacina. E este é Ricardo Marek, que é o presidente da Taqueda Farm, que estará conosco durante toda a semana na coluna Giro Business.